Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo de notícias, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dessa tretinha que tá rolando aí entre o José Aldo e o Marlon Moraes. Pra quem não lembra, os dois lutadores acabaram se enfrentando no card principal do UFC 245 no último sábado, numa luta muito apertada, o Marlon Moraes acabou vencendo a luta por decisão dividida, a gente teve um árbitro dando 29 a 28 para o José Aldo e dois árbitros dando a vitória a favor do Marlon Moraes pelo mesmo placar 29 a 28. Eu fiz o vídeo de análise aqui no canal, vou deixar aqui no canto pra quem quiser conferir a minha opinião sobre a luta, no vídeo eu pontuei a luta 29 a 28 a favor do Marlon Moraes, eu reassisti novamente a luta e na minha opinião ficou bem claro que o José Aldo ganhou o segundo round, que o Marlon Moraes ganhou o primeiro round e o terceiro round realmente foi um round muito, muito apertado, Aquele round onde o Aldo andou mais pra frente, mas ele soltou poucos golpes, o Marlon Moraes conecta mais golpes no José Aldo, ele foi mais contundente ao longo ali do round, a gente teve o Aldo tendo mais, indo mais pra frente, andando mais em direção ao Marlon Moraes, mas ao mesmo tempo tomando alguns contra-golpes ali do Marlon, golpes fortes, então eu mantenho a minha opinião do vídeo, pra mim realmente a vitória foi do Marlon Moraes por 29 a 28. Vou colocar aqui no canto pra vocês, olha os sites especializados, como é que ficou, ficou bem dividido realmente, é o tipo de luta aqui que vai muito da interpretação de cada um. Eu mantenho a minha opinião, continuo aqui com o palpite aqui que eu coloquei lá, com o resultado que eu coloquei no vídeo, é vitória do Marlon Moraes por 2 a 1. No primeiro, terceiro round do Marlon, segundo round do José Aldo. Agora, depois de toda essa polêmica aí da luta, o José Aldo, ele acabou reclamando do resultado. Vou colocar na tela aqui a declaração do Aldo, está lá no site do Combate essa matéria, olha só o que o brasileiro falou depois da luta, abre aspas. Vi os melhores momentos, não vi a luta toda, mas a minha impressão é que venci. Marlon teve um bom início, um chute que me pegou raspando a minha cabeça. Não que tenha sentido qualquer coisa, mas dá aquela desequilibrada mesmo. Depois disso, até mesmo no primeiro round, eu dominei a luta. Teve momentos em que ele estava prestes a ser nocauteado e me canchou. Foi para a grade, nos desequilibramos e eu fiquei por baixo e assim mesmo ele ficou travado. No segundo round, senti a luta nas minhas mãos, toda hora acertando bons golpes e no terceiro round ele só correu o tempo inteiro e não conectou golpe nenhum. Na minha visão, eu venci a luta com tranquilidade. Foi o que falou aqui o José Aldo, que também aqui falou da decisão dos juízes, onde ele completou e disse o seguinte. Não tem como concordar com a decisão dos juízes, seria um duelo equilibrado se tivesse sido lá e cá, alguma coisa assim. Lembro que ele chutou uma vez a minha perna e mesmo assim eu bloquei. Não teve dano nenhum. Tentou conectar uma sequência de jabs, onde eu tirei normal com a mão. Estava visualizando e eu conectei bons jabs, bons diretos, abrindo o rosto dele, mas então não vejo esse equilíbrio. Percebi vários fãs vaiando uma hora que a luta estava ficando feia e eu tentando lutar, tentando buscar o tempo todo. Então não vejo esse equilíbrio. Eu vi a expressão dele, ele estava esperando a hora para acabar e ir embora, do que querendo fazer qualquer coisa. Fecha aspas, foi o que falou aqui então o José Aldo, que acabou reclamando para ele, ele venceu a luta. Como eu falei, eu ainda mantei aqui a minha opinião. Para mim eu vi a vitória aqui do Marlon Moraes apertado, mas eu vi sim a vitória aqui do Marlon. Vamos agora aqui para a declaração do Marlon Moraes. O Marlon respondeu e acabou chamando o José Aldo aqui de chorão. Falou para o Aldo parar com essa choradeira, segundo ele, e que se o Aldo quiser uma revanche, ele aceita essa revanche com o José Aldo. Olha só a declaração do Marlon Moraes. Na hora da luta, a gente se deixa influenciar como a torcida reage. Como no terceiro round a minha estratégia foi contra-atacar um pouco mais, eu consegui, tenho certeza, após assistir a luta, ter muito mais êxito e conectei os melhores golpes em todo o assalto. Tenho certeza. Não estou tentando falar isso porque eu quero defender a minha posição. Mas foi o que eu vi depois de assistir a luta. Então, se tiver alguma dúvida, veja de novo. Eles podem assistir e concordar. Só que, infelizmente, vão continuar se prendendo ao que eles acham. Foi o que colocou aqui o Marlon Moraes, que ainda completou falando o seguinte. Aldo disse que eu fugi o tempo todo, mas ficou bem claro que isso não aconteceu. O primeiro round foi meu. O terceiro round da minha estratégia foi movimentar e jogar no erro dele. O Floyd Mayweather ficou sua carreira lutando assim. Muitos atletas lutam assim. Então, foi uma estratégia minha para a luta. Tocar e não ser tocado, esse é o lema da luta. Foi o que aconteceu no terceiro round. Ele só me acertou um soco, mas fora disso, tudo deu certo. Eu sou profissional. Já aconteceu de perder uma luta e eu achei que tinha saído vitorioso. Foi o que aconteceu na minha estreia no UFC contra o Rafael Assunção. Eu achei que não tinha perdido. Muita gente concordou comigo. 99% da mídia especializada afirmando que eu venci. Mas como estava no papel, eu perdi. Eu decidi trabalhar, treinar para lutar com ele de novo. Foi o que aconteceu. Ao invés de ficar chorando, reclamando, fui lá e venci. Me admira muito Aldo, que é flamenguista, ficar de chororô. Isso é coisa de torcida do Botafogo. É o que eu penso. Essa é a minha opinião. Foi o que falou aí, então, o Marlon Moraes, que acabou, então, respondendo aí o José Aldo, cara. Como a gente viu aí na declaração aqui do Marlon Moraes, ele citou a luta dele lá com o Rafael Assunção. Aquela luta foi muito apertada, a primeira luta entre eles. Eu lembro que aqui no canal eu marquei, sim, a vitória do Marlon Moraes naquele combate. E agora ele acabou meio que acusando o Aldo de estar chorando. Então, deu uma provocada. Ele também deixou claro na entrevista que ele tem, sim, interesse até em dar uma revanche para o Aldo. Eu acho que essa luta aqui cabe muito uma revanche. Eu acho que cabe muito uma revanche nesse combate, já que foi uma luta bem apertada, realmente. A gente viu o Dana White falando na entrevista coletiva. Pode ser que ele dê uma revanche para o Holloway contra o Volkanovski. Eu não concordo. Para mim, o Holloway não fez uma luta tão apertada. Eu marquei 4x1 para o Volkanovski. Enquanto essa luta do Aldo com o Moraes, ela foi, sim, uma luta mais apertada. Mas, ao que tudo indica, não sei se vai rolar uma revanche entre os dois. Porque o Dana White também falou na entrevista pós-luta que ele tem interesse em colocar o Aldo contra o Henry Serrudo. Serrudo fez um videozinho provocando o José Aldo, dizendo que quer enfrentar o José Aldo no Rio de Janeiro, quer destronar o rei do Rio. Segundo o Serrudo, ele é o rei do Rio de Janeiro, provocando bastante o José Aldo. O Dana White também falou na coletiva depois da luta que, na opinião dele, o Aldo venceu a luta e que ele não acha nenhum absurdo que ele vê, sim, com bons olhos, uma luta entre o Aldo e o Henry Serrudo. Na minha opinião, cara, se o lutador não venceu a luta, não tem como você dar para ele uma luta pelo cinturão. Embora a luta do Aldo tenha sido apertada, tenha sido um resultado que muita gente viu vitória do Aldo. É muito equilíbrio, realmente. Mas você chegar e dar para o Aldo agora uma disputa de cinturão, vindo de uma derrota, eu acho que é injusto, por exemplo, com o Peter Ian, que lutou neste evento. Acabou, espancou, literalmente, o Ryan Faber. É justo com o Aljamão Sterling, que também está numa fase incrível aí da carreira, vem vencendo com propriedade as suas lutas. Está na terceira posição ali do ranking, está bem ranqueado. Então, cara, é uma sacanagem com quem está na categoria. Tem ali o Corey Sandhagen, que também está num bom momento. Então, os lutadores que vêm numa boa fase, eles serão todos passados para trás, porque o Aldo é um cara mais popular, que vem de pay-per-view. Seria uma luta que, para o UFC, comercialmente falando, venderia mais do que, por exemplo, uma luta com o Peter Ian, ou com o Corey Sandhagen, ou com o próprio Aljamão Sterling. Então, é claro que, para o UFC, seria melhor uma luta entre o Serrudo e o Aldo. Mas, para a categoria, para o mérito esportivo, isso aqui seria muito ruim, cara. Então, vamos aguardar para ver. É claro que eu gostaria de ver o Aldo disputando o cinturão novamente, o brasileiro sendo campeão novamente do UFC, tendo uma oportunidade de lutar com o Serrudo. Mas, na minha opinião, o mais justo hoje seria uma revanche entre o Aldo e o Marlon Moraes. Se o Aldo luta com o Marlon Moraes, vai ter o UFC em Brasília agora, no mês de março. Poderia marcar até a luta principal entre os dois, uma revanche. Eu acho que seria uma luta que venderia muito bem, como luta principal. Todo mundo gostaria de ver um capítulo 2, já que a primeira luta foi apertada. Mas, vamos aguardar para ver como fica essa situação. Quero a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam da luta? Deixa o like também aí para ajudar o nosso canal. Se inscreve, eu volto logo mais com outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho